Onde anda, onde anda essa mulher? Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Me diz onde anda, onde anda essa mulher? Me diz onde anda, onde anda essa mulher? Ele disse o nome, ele é uma droga, ele é um novo beijo E acordei na estrada, não vai me dizer que tá tudo arranhado Mas no rosto encontrei um filho de dobrado Mas eu não vou abrir, eu não quero abrir, você vai abrir E quando eu abrir, eu vou abrir, daqui a nove meses E vai assumir, quem vai tomar conta do bebê? Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Ele vai assumir, quem vai tomar conta do bebê? Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Me diz onde anda, onde anda, onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? O que faz bem, são meus irmãos que ninguém mais tem Porque na sua vida vai te amar, não sou mais um ladrão Onde, onde, onde que você está? Onde, onde, aqui você tem? Onde, onde, aqui você tem? Onde vai tomar, com nada, o que quer? Cadê o meu falar comigo? Onde, onde, onde você está? Onde, 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 onde? Onde, 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 onde? Amém. 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 Amém.